Já pensou em ter uma memória sarada? Então veja como funciona uma academia de ginástica cerebral na reportagem da Rosana Cardin. Mozart começou a compor grandes sinfonias aos oito anos. A Estentinha, um dos maiores QIs do mundo, e comprovou isso com a teoria da relatividade. Leonardo da Vinci, aos 38 anos, projetou o primeiro helicóptero. Se você não teve a sorte de ter nascido com o cérebro parecido com os dos gênios da humanidade, não se desespere. Segundo os especialistas, é possível melhorar seu desempenho cerebral. Se a gente parar de experimentar coisas novas, de aprender coisas novas, de usar coisas novas, o cérebro para de crescer literalmente. Ele não cresce, ele não se desenvolve, as fissuras param de se desenvolver, as conexões neurais não são geradas. Então ele realmente para de crescer. E quando ele para de crescer, ele para de gerar também essa recompensa, onde as pessoas que se desenvolvem mais, têm um bem-estar maior. E a rotina, o que acontece com a rotina? Quando a pessoa faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, o cérebro encolhe literalmente. Existe um mecanismo do cérebro de otimização, onde ele faz uma poda, ele elimina todos os circuitos neurais que não estão sendo usados. Então, assim como o corpo, você deve pôr o seu cérebro para malhar. Os exercícios para o cérebro são diferentes. Aqui, a esteira e os halteres são trocados pelo ábaco, um instrumento de origem chinesa. Jogos e exercícios de lógica. O ábaco foi o primeiro instrumento de cálculo criado pelo homem. Mas ele ainda continua muito usado nos países orientais, faz parte da cultura oriental, porque eles conhecem os resultados desta prática para desenvolver o cérebro. E realmente ele é muito eficiente. Tônio Carlos é o fundador do método. Abriu uma escola, depois de testar os exercícios, no próprio filho. O profissional que pratica a ginástica para o cérebro, ele será não só mais inteligente, como ele será capaz de resolver problemas de uma maneira criativa e de uma forma muito mais rápida. Alunos de todas as idades se interessam pelo método. Paulo tem 11 anos e a 2 faz ginástica para o cérebro. Você já consegue fazer cálculos de cabeça? Já. E rápido? Sim. A gente pode fazer um teste? Pode, é claro. Seis, quatro, três, sete, dois, oito, cinco. Deu 35. Próximo. De todos, Paulo só errou um. Mas tem uma justificativa. Você está muito bom. É, que essa aí ele apelou um pouquinho, né? Essa ele dificultou. Dificultou um pouco. Paulo garante que pratica. Chega a fazer três páginas de exercícios de lógica por dia. Três, quatro, oito, cinco. Como é que são as suas notas de matemática lá no colégio? Ótimas, né? O supera, assim, ajuda muito, assim, no raciocínio lógico. As notas, assim, sobem demais, né? Seis, quatro, seis. Repare nas mãos do garoto. É como se ele memorizasse o ábaco nas mãos. Tem umas regras de manuseio do ábaco, certo? Então essas regras já são inseridas supostamente porque futuramente ao fazer os cálculos mentais você utilize do manuseio das mãos para facilitar as contas. Assim como numa academia, você não pode querer chegar no verão e ter um corpo lindo. Tem que exercitar. O cérebro é a mesma coisa. Para isso são utilizados jogos de lógica, passatempo e cálculos. O professor propõe mais um desafio. Usar o Tandran, um conjunto de sete triângulos que você consegue fazer figuras geométricas ou abstratas. A ideia é formar um quadrado com apenas três peças. Vamos à primeira tentativa. Ela não conseguiu. Olha! Belezinha, Moite. Muito bom, Moite. Quantos anos você tem? Onze. Onze? Você já sabia disso ou não? Já não tinha treinado ainda? É fácil. Eu só imaginei o outro lado. Um dos lados já é, né? Não tem como encaixar. E com as outras peças você tem que fazer o outro lado. Mais um teste. Agora com a torre. O desafio é tirar a argola de dentro da torre sem destruir o brinquedo. O que eu tenho agora? Onde eu vou passar essa argola? Por aqui não tem como, por quê? São maiores. Eu não consigo passar. Então, eu vou passar. Pronto, geme. Acabível. Eu consigo retirar a argola. Quem acha que isso é só passar tempo, se engana. Pra que serve a ginástica cerebral? Antes e acima de tudo, para qualidade de vida e para a saúde geral do nosso cérebro. Nós deveríamos cuidar não apenas dos nossos músculos, mas também dos nossos neurônios. Leonardo tem déficit de atenção e na hora de fazer a lição de casa, dava um trabalho. Nossa, era estressante para mim, para o meu marido, para todo mundo. Porque ele se desconcentrava com muita facilidade. Ficava se estendendo sempre as lições que eram mais difíceis. O próprio Leonardo confessa. Já me distraía, daí eu esquecia o que estava fazendo. Na escola, as notas sempre foram boas, mas não conseguia ficar parado nem na carteira. Eu sentava, levantava, empurrava, ficava assim. Leo ainda diz que quando era algo que ele gostava, como videogame, o mundo podia cair ao seu lado. E ele não se desconcentrava. Ao contrário dos games normais, os fios são ligados na cabeça e nas orelhas. E o controle é só mental. Leo tem que controlar a tela com a concentração da mente. Assim, ele vai atingindo o equilíbrio. A gente tem que se concentrar no jogo, para andar. Se a gente se desconcentrar, daí o jogo para. Aqui, ele tem que fazer a mulher subir a escada. Neste outro game, o maior número de strikes em três minutos. Ou ainda, manter o avião sobre a ilha, sem bater na montanha. Este tratamento que o Leonardo fez, chama-se neurofeedback. Recentemente, vem sendo utilizado também para transtornos de ansiedade, estresse crônico, pessoas com esgotamento. Mas, se você não quer frequentar uma academia para deixar o seu cérebro com barriga de tanquinho, você pode mudar alguns hábitos para não deixar o seu cérebro levar uma vida sedentária e atrofiar. Então, anote aí algumas dicas. Por exemplo, você come sempre com a mão direita, trocar, né? Ou, por exemplo, você vai sempre no mesmo caminho para o trabalho, escolher um caminho diferente. Ou você sempre almoça no mesmo restaurante, escolher um restaurante diferente. Ou mesmo tipo de comida, escolher uma comida mais exótica que você nunca experimentou. Você ativa meio que acorda os neurônios. Opa, tem um negócio diferente aqui. E quando acontece isso, o seu sistema começa a gerar uma química positiva. Você começa a se sentir bem sem saber por quê. Porque você está experimentando coisas novas. Bem interessante isso, né? Academia de Ginástica Cerebral. Porque no passado a gente não tinha tanta comunicação, tantos equipamentos, tantas ferramentas. E a gente tinha que desenvolver o raciocínio. Mas hoje é tanta informação que o nosso raciocínio já vem pronto. A gente paga pela internet, pelo jornal, pelo livro. E recebe as ideias sem discutir em profundidade. Então, acho que é legal a gente mudar um pouquinho essa rotina. E curtir a tabuada. Não, antigamente tinha tabuada. Hoje você faz o cálculo na máquina, está tudo pronto.